Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha só quem veio falar oi pra vocês! Oi gente! Você já se inscreveu aqui no canal, já deixou o seu gostei? Então se inscreve, hein? Bom gente, como prometido, vou mostrar pra vocês como ficou o quarto do casal, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário, tá bom? Então, vem comigo e é nóis! E aí, é mais ou menos a visão geral que nós temos. Temos aquele nicho grandão pra gente fazer uma decoraçãozinha, aquele armário na lateral pra gente colocar a toalha, roupa de cama, sabe? Lençol, coxa, essas coisinhas. E em cada lado da cama, deixa eu tentar mostrar mais de perto pra vocês. Ó, nós fizemos esse gabinete, esse lado mudo. Nós ganhamos de um casal de padrinhos e eles super combinaram com as cores. Essa cabeceira a gente mandou fazer também num tapeceiro, ficou super mais em conta do que se a gente fosse comprar numa loja convencional. A gente fez algumas cotações e acabou compensando mais. Ali, né, o teto, acho que eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo. A gente fez essa sanca. Ali nós temos a nossa persiana maravilhosa, que a gente também ganhou de um casal de padrinhos nossos. A marca da persiana é da Persol. Super indico, gente. Não tive problema até então, viu? E já tem um mês que a gente tá morando, viu? Aqui, desse lado, nós temos o nosso painel. Ele vai, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ele vai até o chão, tá vendo? Ele só tem um espacinho só mesmo pra limpar, até mesmo por causa do rodapé. Então, tem a televisão pequenininha, até mesmo porque é uma grande, por causa do espaço aqui do quarto, porque ele é muito desproporcional. Então, aqui ainda a decoração tá bem feinha, porque a gente ainda tá adaptando. Aí, ali a gente colocou os spotzinhos, conforme eu tinha mostrado pra vocês. Ali no cantinho tem um ventilador, tava super calor esses dias e hoje já tá um mega frio. O Jack tá querendo morder tudo aqui, gente. Lado aqui pra vocês, então. Eu tô tentando, gente, deixar o mais em ordem possível a imagem do meu celular. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho o que houve, tá bem ruinzinha a imagem. Espero que dê pra vocês visualizarem aí como ficou o quarto. Ali, nós fizemos o guarda-roupa de porta de correr, uma porta de vidro e a outra sem, né? E a princípio nós não iríamos fazer de correr, porque costuma dar muito problema. Porém, realmente, aqui não teria como fazer a de porta de abrir mesmo, porque o espaço é muito pequeno, então acabou sendo essa mesmo. E esse guarda-roupa ficou pra mim. No outro quarto ficou do Clayton e as demais coisas. O outro quarto ainda continua sendo da bagunça, mas quando o baby vir, a gente já dá vida. Meu rodapé mesmo? Você não tem vergonha, não? Hein? Você não tem vergonha, não, menino? Hein? Você não tem vergonha? Fala pro pessoal assim, eu tenho vergonha, gente? Eu tô mordendo o rodapé da minha mãe. Eu tô mordendo esse rodapé, tô querendo morder o pé da minha mãe. Tchau, gente! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu gostei, pra continuar acompanhando os vídeos. Se você quiser deixar aqui nos comentários sugestão de vídeos, se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Então, até o próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus.